Irmãos, estou aqui de novo com meu amigo, o pastor Paulo Canuto. Estamos vivendo um tempo ímpar nessa nação. Você viu um vídeo há duas semanas atrás, em que ele compartilha uma visão a respeito do Brasil, sobre a bandeira do Brasil, e nós temos percebido que esse momento é um momento assim, em que está se travando uma guerra diária. Irmãos, o Brasil está sendo disputado nas regiões celestiais. Vagnão, é o seguinte, a gente está vivendo um momento muito diferente de tudo que já se viveu na Terra. A Terra brasileira hoje é cobiçada pelo mundo espiritual. Então a gente estava numa guerra que estava nivelada no horizonte, no horizontal. Então era uma guerra romana, o homem pelejando contra o homem, pessoas contra pessoas e os demônios que agem aqui na Terra. Porém, essa guerra saiu dessa dimensão horizontal para uma dimensão vertical. Ela passa a ser de cima para baixo. Deus está olhando para o Brasil. A Bíblia diz, no Salmo 11, que Deus está no templo, seu trono está no céu. E os seus olhos veem todos os movimentos dos homens aqui na Terra. Veio, sim. Esse movimento dos homens, hoje, politicamente falando, nós temos duas frentes de política hoje no Brasil, em ação para governar o Brasil. o centro-esquerdo e o centro-direita, ou seja, comunismo e democracia. Sim. É o que está hoje disputando a eleição do Brasil. Só que atrás disso aí tem um universo de corrupção, de homens que estragaram o Brasil e querem voltar a governar no Brasil. E Deus colocou o governo de hoje lá, o presidente de hoje, foi Deus que colocou. Colocou ele para governar o Brasil, porém a perseguição e o massacre é muito grande. Então, quando a gente olha e vê que um camarada entrou na rede social e abriu um portal espiritual, bem considerado, entenda isso aqui. Esse cara que lançou um vídeo aí e chamou a gente, questão de desgraçado, desqualificado, esse filho de Belial, esse incircunciso, ele disse que todas as entidades, além de Lúcifer, Satanás, do diabo e outras entidades religiosas, agrupou todo mundo no mesmo balaio para abrir um portal em prol de um político. Meu Deus. E declarou que a igreja brasileira é a igreja de fracassado. É um povo que fracassou, agora ele não sabe quem é Lúcifer, porque se ele conhecesse Lúcifer, ele não falaria o que falou. Ele não sabe quem é diabo, nem quem é Satanás, porque é uma entidade só. E está escrito na Bíblia, queria que ele lesse, Ezequiel 28, versículo 13, quando fala que ele, esse Satanás que ele fala servir, é um anjo querubim caído, mas já foi um anjo de muita glória. Ele é uma entidade maligna, agora nós temos poder sobre ele. Ele está escrito na Bíblia. Jesus falou assim, Eis que eu vos dei autoridade, Lucas 10, 19, para pisar serpente e escorpião sobre todo o poder do inimigo. Então, esse portal que ele abriu, se transformou numa área vertical, e esse portal está sendo encerrado, hoje aqui, em nome de Jesus. As bruxarias, magias, encantamentos, não atingem a igreja, e não atingirá o projeto de Deus. Deus falou, Deus cumprirá. Deus chamou o homem para governar o país. Quem Deus chamou, vai governar, e não tem conversa, porque é Deus que está na guerra. A guerra é vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, e essas entidades cairão por terra, em nome de Jesus. Porque a luta maior em Brasília, a guerra maior era em Brasília, e centralizou em Brasília. E a gente vê que esses quatro anos de governo, aproximadamente, do governo atual, tem sido uma guerra, porque os poderes, como legislativo, executivo, judiciário, ficaram refém da força das trevas. E as trevas combateu violentamente, dentro dos poderes. Agora, Deus está tomando, nesta guerra vertical, Deus está tomando os poderes, para Ele, Deus, governar, através de homens, a nação. Amém. Então, neste momento, que nós estamos aqui, você me ouvindo, está havendo uma guerra, anjos estão descendo, exército de anjos descendo, nós estamos fechando um portal, que aquele indivíduo abriu, esse portal é encerrado, aquele satanista, ele abriu um portal, ele nem conhece o poder de um portal, mas está encerrado ele, e hoje Deus, abre um portal de organização, na tomada das capitais, das mãos de Satanás, e dos poderes de principado, potestade e dominador. Porque o novo tempo de glória, está chegando para o Brasil. Amém. Nós estamos vivendo o melhor momento, da história da igreja, no Brasil. Glória a Deus. Estamos vivendo o melhor momento, da história da igreja, no mundo. A igreja brasileira hoje, é a igreja de um pólo, de um avivamento muito grande. Eu viajo o Brasil inteiro, e viajo parte do mundo. Eu vejo que a igreja desse ano, agora, dentro dessa guerra, pós pandemia, ela surge debaixo de uma unção, que eu chamo de três unções. Unção preventiva, unção curativa, e unção permissiva. Jesus venceu Satanás, em três esferas. Primeiro, ele vence Satanás, no deserto. Ele está com 30 anos, foi batizado, nas águas, ali em Lucas, capítulo 4, versículo em diante, foi para o deserto. Lá, ele vence o diabo, 40 dias, 40 noites, jejuando. 40 dias, jejuando. Ali, ele vence Satanás, pelo quê? Pelo poder da palavra, pelos verbos. Quando Satanás falou assim, pega essa pedra, transforma em pão, e põe em pão, e diz assim, mas também está escrito, olhou para o diabo e disse, e olhou e disse, não só de pão viverá o homem. Então, ele começou a vencer, pelo poder da palavra, e ele vence. Satanás vai embora, esgotado, e o anjo vem e serve. Depois, ele vence o diabo, no Jack Samuel. Sim. Capítulo 22, de Lucas, a partir do verso 39, ele vence. Ali, a humanidade, Jesus, mostra a toda a humanidade, a carne dele, é fragilada, sangra por todos os poros, e ele vence, se ele levanta, e diz, vamos daqui, o anjo vem e serviu. Depois, ele vai para a cruz, na cruz, meio dia, vira treva, ele entra para as trevas, na terra, no território do diabo, fecha todos os portais, das trevas, tira a luz do mundo, vira o mundo inteiro treva, ele vai diante, e Satanás, toma a chave da morte, a chave do inferno, e a chave das trevas, ele tem a tríplice vitória, na tríplice vitória, quando ele volta, ele diz assim, tetlestai, que quer dizer, está resolvido, está avalizado, está completo, está feito, está realizado, ele está dizendo, pai, eu abri a porta do perdão, eu paguei o valor do resgate, eu venci Satanás, o mundo voltou até a luz, e ele chegou, redeu o espírito, e morreu diante de Deus, e ressuscitou, então ele venceu Satanás, ninguém vai segurar, uma igreja, debaixo de oração, de jejum, e da palavra de Deus, aleluia, olha isso aí, ninguém segura, se a igreja hoje, você e eu, nos unirmos, para o dia 30, não importa, você não precisa, querer orientar, os céus vai orientar, aleluia, o céu vai mudar, a forma das pessoas pensarem, porque a Bíblia diz assim, Deus inclina, o coração do rei, do homem, para o lado, que ele vem entender, meu Deus, então Deus pode, através da minha fé, da sua fé, da minha convicção, da sua convicção, com sangue no olho, olhar para o inferno, e dizer, eu te repreendo, eu te detenho, na força do Espírito Santo, Lúcifer, cai por terra, treva cai por terra, organização maligna, para tomar o Brasil, jogar o Brasil, na impunidade, que estamos vivendo, cai por terra, o Brasil, o Brasil não será o país, do aborto, o Brasil não será o país, da droga legalizada, o Brasil não será o país, da ideologia, de gênero, o Brasil, é o país, de uma nação, cujo Deus, é o Senhor, e nós cremos nisto, em nome de Jesus, Deus tomou a guerra, a guerra está na vertical, não é mais horizontal, é a igreja para cima, pastores, você precisa, votar no voto certo, não coloque na urna, nome de demônio, não coloque demônio, para governar o país, Deus te chamou para a luz, e não para as trevas, não ceda o altar de Deus, para demônio, não abra porta, para demônio entrar na sua vida, na sua casa, creia que essa bandeira, foi colocada dentro de uma taça, de cristal, cheia de azeite, ela ficou bonita assim, aleluia, creia que, as capitais brasileiras, já pertencem a Deus, por isso que a eleição, tem o seu primeiro e segundo turno, Deus primeiro faz uma base, e depois constrói em cima, creia que, o sol e o subsolo do Brasil, já é de Deus, Brasil é celeiro do mundo, eu sinto de dizer, o milagre vai acontecer, é isso aí, e o milagre só acontece no impossível, tudo vem, vem de forma desfavorável, ao povo de Deus, quem entra na guerra, é o próprio El Shaddai, é esse aí, é ele que guerreia nossas guerras, é todo poderoso El Shaddai, glória a Deus, que Deus abençoe você grandemente, e até o próximo vídeo.